Você mulher quer sair na moda? Então venha para a Outlet Store. Aqui tem saias, blazers, blusas, vestidos, uma coisa mais linda que a outra. E para você homem, tem promoção especial em camisetas, polos e calça jeans. Preços inacreditáveis, não é mesmo, Renato? Isso, os preços não caíram, despencaram. Camiseta, Renato? Várias estampas e tamanhos do P até o EEGG, apenas R$34,00. R$34,00 apenas, gente. Está muito barato e são camisetas de qualidade. Polo, várias cores, né? Muitas cores também, tamanhos do P até tamanhos especiais, apenas R$49,00. Gente, R$49,00, tem numeração especial, é só aqui na Outlet Store. Muita coisa barata. Calça jeans, olha quantas opções em lavagens e o preço está inacreditável. Renato, qual que é o preço de cada? Preste bem atenção, apenas R$69,00. R$69,00 também tem numeração especial, né? Numeração do R$36,00 ao R$50,00, várias lavagens. Gente, tem várias opções, tem muita coisa linda aqui na Outlet Store. Corre para cá, a Outlet Store fica onde? Na Redentora, na Rua Rio Preto, número 3232, telefone 3222-4530. E a outra unidade? No Distrito Industrial, telefone 3234-3831. Imperdível, hein? Corre, porque os preços despencaram aqui na Outlet Store. Vem pra cá! Tchau, tchau. Tchau.